Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Garota do Mar. Por, Molly Naxastertang. Um verão pode mudar tudo. Morgan tinha toda a vida planejada, até Keltier surgir como um verdadeiro maremoto. Molly Naxastertang, autor ab-seller da trilogia Menino Bruxa, traz A Garota do Mar, uma graphic novel sáfica sobre amor, amizade e família, e sobre assumir quem você é, principalmente para si mesma. Morgan sabe exatamente o que quer fazer, se formar no colégio e se mudar para o mais longe que puder da pequena ilha onde mora. É apenas uma questão de sobreviver até lá, e, nesse meio tempo, lidar da melhor maneira possível com a mãe recém-divorciada, o irmão mais novo pentelho e o seu grupo de melhores amigas. Ninguém conhece Morgan de verdade, e ela pretende manter deste jeito, até poder se mudar para um lugar, qualquer lugar, em que possa finalmente ser ela mesma. Todos os seus planos cuidadosamente arquitetados vão, literalmente, por água abaixo com o surgimento de Kelpie, uma misteriosa garota que vira o mundo de Morgan pelo avesso. Se apaixonar não foi uma escolha, mas parece tão inevitável quanto certo. Os segredos virão à tona, esteja Morgan preparada para isso ou não. Um romance de verão diferente de todos os outros, A Garota do Mar é uma história sobre amor, amizade e família vinda da brilhante imaginação, e caneta, de Molly Naxastertang. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!